Tem um café maravilhoso te esperando pra gente tomar, bater aquele papo descontraído e trazer muita novidade nas suas tardes. De segunda a sexta, aqui no Café da Tarde. Tá todo mundo entrando nessa onda. Todo mundo entrando nessa onda. Dez anos com você. CYX quinhentos e quatro, canal duzentos e sessenta e dois. Na sua frequência, cem vírgula três FM, rádio Onda Oeste. Pinho e Minas Gerais. Transmitindo em tempo real para mais de cento e cinquenta cidades. Onda Oeste FM. Começa agora. Jornal da Onda. As notícias de filme. Da região, do Brasil e do mundo. Jornal da Onda. Informação e prestação de serviço. No ar. Jornal da Onda. Olá, bom dia. Oito horas, vinte e nove minutos. Hoje é segunda-feira, dia dez de junho. Está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. Bom dia, Roseli. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Edgar. Bom dia, Jonathan. Bom dia a todos. Olá, Roseli. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos os ouvintes. Bem-vindos em mais um Jornal da Onda. Estamos ao vivo pelas nossas mídias sociais. Em imagem no Facebook barra Onda Oeste FM oficial e também em nosso aplicativo. Em nosso canal no YouTube, no nosso site Onda Oeste FM ponto com ponto BR e no cem vírgula três. E vamos aos destaques desta edição. Eleição nas escolas estaduais. Candidatas da escola professor Horta e do SESEC falam de suas propostas. Piuí tem cento e oitenta e sete pessoas confirmadas com o vírus da dengue. Coordenador de endemias fala em epidemia. Vereadores da cidade de Alpinópolis querem reduzir salários do prefeito, vice e dos próprios vereadores. Federação Brasileira de Bancos alerta para golpes durante compras para dia dos namorados. Nova lei pune quem caluniar candidatos políticos durante eleições em até oito anos de prisão. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Se crede, gente que confere a cresce. Conte com quem oferece soluções financeiras adequadas para cada momento da sua vida. Abra sua conta no se crede. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. A Pia Agrícola, agora de novo endereço. Rua Doutor João Alberto, número quinhentos e trinta e três. Bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone trinta e sete três três sete um quarenta zero quatro. Trinta e sete três três sete um dezessete oitenta e dois. Conte com a AP. Jornal da Onda, no Jornal da Onda, as notícias de Piuí. Oito horas e trinta e um minutos. Nesta semana o Jornal da Onda tem um compromisso com a educação. As vésperas da eleição para a escolha dos novos diretores das escolas estaduais de Piuí, que será na próxima segunda-feira dezessete, o Jornal da Onda promove uma série de entrevistas com as candidatas ao cargo de direção das escolas. Duas escolas têm chapa única. As escolas professor Horta e o SESEC. Já nas escolas José Vicente e professor João Menezes, duas candidatas concorrem ao cargo. Na edição do Jornal da Onda de hoje, vamos ouvir a candidata da escola estadual professor Francisco de Paula Rebelo Horta, a professora Selma Garcia Cunha, e também a candidata do Centro Estadual de Educação Continuada, Sebastião Gonçalves da Silva, o SESEC, a professora Marília Mourão, que vão falar de suas candidaturas. E vamos ouvir agora, primeiramente, a professora Selma Garcia, candidata da escola Professora Horta. Bom dia, Roseli. Bom dia a todos os ouvintes da rádio Onda Oeste FM. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por essa oportunidade que você está nos proporcionando, né? Nós aceitamos, né, o convite para formar a chapa, que é uma chapa única, né, na nossa escola. Primeiramente, para dar continuidade, né, ao legado que o nosso ex-diretor Antônio nos deixou. Um legado que ele, dezenove anos, veio... Veio de uma maneira, assim, que não deixa até a gente meio emocionada, veio fazendo tão bem, né, uma direção muito bem preparada. E que nós consigamos continuar esse legado que ele nos deixou. E também, né, para proporcionar aos nossos educandos melhores condições. Melhores condições de estudo, de aprendizagem, né, porque aprendizagem é uma coisa pronta. A gente tem que buscar. E que essa busca seja contínua, né, a cada dia. Roseli, a nossa escola há 45 anos está ofertando, né, educação de qualidade aos alunos, né, a toda a comunidade escolar. Nós temos alunos que trabalham, nossos alunos do nono ano de ensino fundamental e do ensino médio, a maioria deles trabalham, porque nós temos alunos de classe média e baixa. E, às vezes, a gente nota nele cansaço e até mesmo um certo desinteresse nas aulas. Então, visando, né, melhorar essas condições, a gente vai buscar, né, meios que a gente visa a construção de quatro salas num espaço ocioso que a gente tem aqui na escola. E que a gente transforme essas antigas salas num espaço propício à aprendizagem com laboratórios de ciência, melhorar o laboratório de informática e até mesmo uma sala de espera, principalmente para os alunos da zona rural, que demandam maior tempo dentro da nossa escola. E é isso que a gente busca, né, engrandecer mais ainda a qualidade de ensino da nossa escola. Porque, como bem diz, né, o Paulo Freire, a educação é sempre uma obra inacabada, né. A cada dia tem muito a comemorar e temos muito ainda mais o que fazer. E agora, a professora Marília Mourão, que é candidata à reeleição do SESEC. Vamos ouvi-la. Bom dia, Roseli. Eu quero, primeiramente, agradecer, né, essa oportunidade. Estou na direção do SESEC já há nove anos, né, e cresci muito durante esse tempo com os profissionais que por aqui passaram, com as habilitações que adquiri ao longo desse tempo, né, através desse momento que eu fiquei na direção. Eu fui selecionada para fazer um mestrado. Então, eu cresci muito, profissionalmente e pessoalmente. Cresci e aprendi bastante. O SESEC também cresceu. Então, o motivo é para que a gente continue nesse trabalho, né, e dê continuidade do que nós já fizemos e possamos aprimorar o nosso trabalho, trazendo uma qualidade de educação que vai se aprimorando ao longo do tempo. Bom, a proposta que a gente tem para o SESEC é que cativar o aluno que vem até nós, né, e a gente tem tido novas ideias, assim, né, nós estamos nos capacitando em reuniões pedagógicas, né, capacitando primeiro o profissional da educação para que ele possa receber esse aluno, buscando grupos de estudos, nós estamos formando grupos de estudos para o professor trabalhar com esse aluno. Temos parcerias com a família, os familiares, estamos dando aula de violão, né, tem essa parceria. Estamos querendo desenvolver as habilidades e a criatividade dos estudantes, através de oficinas de arte, de caligrafias artísticas, tudo que se relacionar à arte, nós estamos querendo trazer para o SESEC. E a gente também está estimulando tudo quanto é tipo de gosto pela leitura, porque eu acho que a leitura, um livro modifica uma vida. Então, a gente está estimulando o gosto pela leitura com o estudante e leitor, né. Isso tudo para que a gente diminua o adiamento dos estudos, que o nosso maior problema é o aluno que vem, matricula e faz a volta a semana que vem, né, e fica adiando. Então, para que o aluno venha e permaneça na escola. Você está ouvindo Jornal da ONU. Aqui a notícia chega primeiro. Oito horas e trinta e oito minutos, ouvimos então as candidatas aí que concorre a Chapa Única, né, Chapa Única da Escola Professor Horta, que é a Selma, e também Chapa Única da Escola do SESEC, que é a Marília Mourão. Amanhã vamos receber aqui no Jornal da Onda a professora Andréia Castro. Ela é candidata pela Chapa 1 da Escola Professor João Menezes. Na quarta-feira será a vez da candidata à reeleição, Betânia Moreira, que concorre pela Chapa 2. Na quinta-feira vamos receber também a professora Ângela Sely Sansone Ribeiro, candidata da Chapa 2 da Escola José Vicente. E encerrando a série de entrevistas na sexta-feira, será a vez da candidata Wanda Soares Lopes Arantes, da Chapa 1, que concorre à reeleição na Escola José Vicente. Este é o compromisso do Jornal da Onda, abrir espaço para discutir a educação em Piuí, ouvindo as candidatas que colocam seus nomes, apreciação de alunos, servidores e pais. É motivo de muito orgulho para todos nós do Jornal da Onda, prestar este serviço à nossa comunidade, principalmente no que tange a discutir o futuro da educação. Oito horas e trinta e nove minutos. Ainda falando sobre Piuí. Piuí tem cento e oitenta e sete pessoas confirmadas com o vírus da dengue. Coordenador de endemias, Luiz Henrique, fala em epidemia. Confira a reportagem. O número de casos de dengue em Piuí aumentou muito. De acordo com o setor de endemias, em Piuí são cento e oitenta e sete pessoas infectadas com o vírus da dengue. Esse balanço foi divulgado no dia três de junho. No site da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, a situação de Piuí é preocupante. Os casos de dengue colocaram o município no nível muito alto. Luiz Henrique Vieira Mota, coordenador do setor de endemias, ressalta que a situação de Piuí é de epidemia. Além do mal-estar e desconforto provocados pela dengue, ela também pode matar. O último balanço que a gente fez anteontem, a gente tem cento e oitenta e sete casos confirmados de dengue por sorologia de teste rápido e com sorologia fechada também. A gente tem, é em situação de epidemia, né, devido a, comparando aos anos anteriores, principalmente o ano passado, que a gente teve vinte casos. O coordenador explica que um novo vírus da dengue e as chuvas contribuíram para o aumento da doença na cidade. O que potencializou essa epidemia esse ano? No final do ano passado, a Secretaria de Estado de Saúde tinha comunicado aos municípios que Minas teria uma epidemia de dengue e foi constatado que houve a entrada do dengue vírus dois em Minas Gerais. A população não tem imunidade prévia desse vírus novo. Na biologia, a gente fala que a população não tem imunidade de rebanho, ou seja, a população tem só exposição daquele vírus que já é comum e quando tem a entrada de um vírus diferente, a população não tem imunidade contra aquele vírus. Então, aparece mais casos de dengue devido a isso. E outra coisa que somou a isso foi a época de chuva que a gente teve esse ano, que esticou. tanto que a gente teve chuvas agora em início de junho e maio, que não é tão comum, já que é o início da época de freio e de estiagem. Então, somado ao sorotipo de vírus diferente, mas ao prolongamento da época de chuva, a gente tem como se fosse a tempestade perfeita por uma epidemia de dengue. Entre os casos, houve a suspeita de uma criança que estaria em estado grave por causa da dengue, o que foi descartado depois. A gente teve um caso que a gente foi investigado de uma criança, só que depois foi fechado o caso, não foi dengue, foi sepsemia, foi descartado então que foi dengue grave. Os demais teve algumas internações e só essa grave, mas não foi dengue, foi descartado. As ações por parte da prefeitura vêm sendo realizadas. São campanhas em jornal, rádio, além do trabalho de campo dos agentes nas residências e comércio. Lembrando que o combate à dengue de Piauí, o setor de endemês, é referência na região, dos três municípios de maior porte da região nossa, que é Paço, São Bastão do Paraíso e Piauí. Piauí tem o melhor resultado em comparação ao tamanho e população habitante. Os mutilões de limpeza continuam sempre aos sábados, nos bairros da cidade, sempre a gente faz bairro a bairro. O resgate, casas fechadas sempre durante o sábado de manhã e à noite, e também o projeto que é parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG, que a gente disponibiliza armadilhas de controle de mosquito para pesquisa e é uma parceria que sempre dá certo, que a gente usa armadilhas para controle e a gente cede os dados para a Universidade fazer pesquisa. Então, o enfrentamento, as atividades continuam e a gente precisa totalmente da colaboração da população para a gente sair dessa situação. Nesse trabalho de prevenção, é de fundamental importância a ajuda da população, pois não adianta o poder público fazer a parte dele se o cidadão não colaborar. Vamos deixar esse mosquitinho nos vencer? Jornal da Onda. Oito horas e quarenta e três minutos. No Jornal da Onda, notícias regionais. Ainda continuando de Piuí, Jonathan, a Prefeitura de Piuí recebeu mais um veículo. Trata-se de um caminhão Iveco para o Departamento de Obras. O veículo foi comprado pelo município por meio de financiamento no Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG. Atualmente, a Prefeitura de Piuí conta com uma frota de cento e noventa veículos utilizados para as mais diversas atividades. Agora sim, notícias regionais. E parece que a moda está pegando aqui na região centro-oeste, sul de Minas, sudoeste de Minas. Dois vereadores da cidade de Alpinópolis, no sul de Minas, José Acácio e Sandra Maria, apresentaram um projeto que propõe reduzir os salários do prefeito e do vice para o próximo mandato. Na última reunião dos vereadores de Alpinópolis, havia sido apresentada uma proposta de cortar pela metade os salários dos vereadores também para a próxima legislatura. De acordo com os dois vereadores, o prefeito de Alpinópolis recebe um dos mais altos salários da região. É de conhecimento de todos que Alpinópolis possui um dos maiores subsídios de prefeito da região e adequando estes a um valor razoável, estaremos deixando para as novas gerações um futuro ético e moral em relação ao compromisso de cortar gastos e equilibrar as contas públicas, declarou José Acácio. O Tucano é também um dos autores do projeto que diminui os vencimentos dos vereadores que tramita na casa. Atualmente, o salário do prefeito de Alpinópolis é de dezesseis mil trezentos e vinte e oito reais. Já o salário do vice é de três mil oitocentos e trinta reais. A proposta é de que o salário do prefeito seja reduzido de dezesseis mil trezentos e vinte e oito reais para nove mil novecentos e oitenta reais. E o do vice-prefeito para dois mil novecentos e noventa e quatro reais, um terço do salário do prefeito. Para um mandato subsequente, conforme determina a legislação em vigor. Caso seja aprovada, a lei somente passará a valer para os próximos ocupantes dos cargos, ou seja, para o prefeito e vice que vão assumir em dois mil e vinte e um. Os autores do projeto explicam que, caso seja aprovada a nova norma, poderá proporcionar aos cofres públicos, juntamente com a redução dos proventos dos vereadores, uma economia que ultrapassa um vírgula quatro milhão de reais no período compreendido entre os anos de dois mil e vinte e um e dois mil e vinte e quatro. Oito horas quarenta e seis minutos. Acompanhe agora como fica a previsão do tempo para hoje em Piuí e região. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Nesta segunda-feira, dez de junho, a previsão para Piuí e região é de sol com algumas nuvens, não chove, a temperatura varia de nove a vinte e quatro graus, a umidade relativa do ar pode variar de cinquenta a noventa e seis por cento. E as informações são do site Climatempo. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Cicrede, gente que coopera cresce. Conte com quem oferece soluções financeiras adequadas para cada momento da sua vida. Abra sua conta no Cicrede. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. AP Agrícola, agora de novo endereço. Rua Doutor João Alberto, número quinhentos e trinta e três. Bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone trinta e sete, três três sete um, quarenta zero quatro. Trinta e sete, três três sete um, dezessete oitenta e dois. Conte com a AP. Jornal da Onda. Você, próximo da notícia. Jornal da Onda. Oito horas, quarenta e oito minutos. No Jornal da Onda, notícias nacionais. Na proximidade de datas comemorativas, como o Dia dos Namorados, na próxima quarta-feira, dia doze, aumenta o número de golpes nas compras pela internet. Alerta a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. Quadrilhas se especializaram em aproveitar momentos de grande volume de compras online nas datas comemorativas para aplicar golpes e roubar dados pessoais. A Federação alerta que é importante tomar cuidado com as informações compartilhadas, especialmente na internet. Ofertas tentadoras escondem, às vezes, links maliciosos que capturam dados pessoais. Desconfie das promoções com preços muito menores do que o valor real do produto. Os criminosos aproveitam a empolgação dos consumidores com a oportunidade de um bom negócio para aplicar golpes. alertou o diretor da Comissão Executiva de Prevenção a Fraudes, da FEBRABAN, Adriano Volpini. A pessoa recebe um e-mail ou mensagem com ofertas tentadoras. Ao clicar, é direcionada para um site falso. Acreditando ser uma página confiável, ela fornece dados sigilosos, como número de cartão de crédito e senhas. Com essas informações, os bandidos realizam transações, burlam bloqueios de segurança, desbloqueiam novos cartões e realizam a confirmação de dados pessoais da vítima. Agora são oito horas e quarenta e nove minutos. E uma nova lei que pune quem caluniar candidatos políticos durante eleições, terá punição de até oito anos de prisão. Confira a reportagem de Cristiano Carlos. A partir desta quarta-feira, quem mentir com o objetivo de caluniar, difamar ou ultrajar qualquer candidato a cargos políticos, durante as eleições, poderá cumprir pena de dois a oito anos de prisão. A nova norma foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro e muda o código eleitoral. A lei pune os autores das difamações, mesmo se eles usarem nomes ou perfis falsos na internet, por exemplo. Até então, a legislação eleitoral previa apenas detenção de seis meses e pagamento de multas para os condenados em processos de difamação contra candidatos políticos. O projeto é de autoria do deputado federal Félix Mendonça Júnior, do PDT da Bahia, e foi aprovado no Senado em abril deste ano. Jair Bolsonaro, no entanto, vetou parte da lei que previa punição para quem propagasse as informações caluniosas. O presidente alegou que o trecho da norma era inconstitucional e feria o interesse público. Oito horas e cinquenta minutos, só fazer um comentário que ontem esteve aqui em Piuí o deputado federal Emidinho Madeira. Ele esteve para fazer a entrega, a entrega oficial de uma viatura para a Polícia Militar de Piuí. É a segunda viatura que a polícia recebe. Recentemente esteve aqui, né, Roseli? O deputado federal. É, o ex-deputado federal. O ex-deputado federal. Renato Andrade, né? Renato Andrade, que também destinou uma viatura na época em que ele era o parlamentar. E destinou uma viatura para a Polícia Militar de Piuí e ontem foi o deputado federal em exercício, o Emidinho Madeira, que esteve em Piuí. E a Polícia Militar aprimorando aí a sua estrutura, né, pro bom andamento da segurança pública na cidade. Então, duas viaturas novas em Piuí. E o deputado Emidinho Madeira ontem falou que vai, que firmou ontem o compromisso com o grupo Associação Mulheres de Peito, que teve um grupo delas lá representando a associação, reivindicando ele uma emenda parlamentar para a construção da sede própria dessa associação. E o Emidinho Madeira diz que está aguardando somente o projeto para que ele possa destinar uma emenda parlamentar para a construção da sede das mulheres aí do grupo, da associação Mulheres de Peito aqui de Piuí. Oito horas e cinquenta e dois minutos, Roseli, hoje é dia dez do mês de junho. Sim, hoje é o dia da artilharia. É também o dia da língua portuguesa. Dia da raça portuguesa. Dia de santo anjo da guarda de Portugal. E dia de São Getúlio de Roma. Nossas bênçãos, né? Que eles possam nos abençoar e proteger. É isso mesmo, Edgar. Tem mais áudios aí, Roseli? Sim, alguns de nossos ouvintes atendendo aí ao seu pedido, né? Nos enviou áudio nos falando aí que ouvem o Jornal da Onda. São eles o Anderson Boizão e também tem aí um áudio do Charlão Tigrão. Vamos ouvir do Anderson. Bom dia, Edgar. Bom dia, Roseli e Mourinho. Vocês também estão de parabéns por dessa notícia. Quem tinha que tomar essa atitude aqui em Piuí também era o vereador de Piuí, o prefeito. Eu ia ajudar as instituições de caridade. Porque aqui em Piuí quem tá ajudando, por enquanto que eu sei, é só os empresários e nós trilheiros. Estamos promovendo evento aí direto aí pra ajudar quem precisa, as instituições de caridade. Inclusive em novembro tem um pra gente ajudar o projeto, abrindo caminhos. Todo novembro nós faz, todo ano. E por que que eles não fazem esse projeto aí, Zereado? O Anderson Boizão ainda fala aqui que ele ouve o jornal todos os dias, né? E agradece aí por ter esse jornal. Olha, parabéns, eu agradeço. Estou sempre ligado na onda o dia inteiro e agradeço por ter esse jornal que nos mantém informados. Vocês estão de parabéns. A equipe toda, Edgar Rodrigues, Roseli e Mourinho, todos que participam do jornal estão de parabéns. Essa rádio é uma rádio idônea que além de nos interter, nos divertir, alegra o nosso dia. Ainda mantém-nos informados por... muito obrigado mesmo. Agradeço desde já. Um abraço então, Anderson, conhecido aí como Boizão, né? É servidor público aqui do município, né? Funcionário da prefeitura, tá aí no seu trabalho, ouvindo o nosso jornal, ouvindo a programação. Um abraço pra você, bom trabalho, muito obrigado pela companhia de sempre. Também está com a gente aí que mandou um áudio aí, o Charlão Tigrão. Isso, dando os parabéns aí ao jornal. Ouve todos os dias. É, bom dia. Eu acho muito maravilhoso escutar as notícias do associário da Onda S. Sempre, todos os dias, estou escutando. E às vezes mesmo eu postando nos meus grupos, entendeu? As notícias do jornal, sempre estou divulgando as pessoas que estão mais informadas. Muito prazeroso escutar as notícias de Minas. Nós, Piuí, estamos juntos. Que bacana, agradecemos aí o Charlão, né? Conhecido como Charlão Tigrão, um ouvinte nosso aí que está sempre ligado também e acompanhando o Jornal da Onda. Você também pode enviar o seu áudio, tá? Fale pra nós de onde que você está acompanhando o Jornal da Onda. Se é aqui de Piuí, se é de alguma comunidade rural, se é de alguma cidade vizinha. Mande aqui o seu áudio ou o seu vídeo falando pra nós. Olha, estamos ouvindo o Jornal da Onda aqui. E você também tem a liberdade de mandar alguma sugestão de notícia pra nós pelo nosso WhatsApp. Trinta e sete nove nove oito dezesseis dez zero três. Quem está com a gente na rede aqui, deixa eu mandar um abraço aqui para a Joana Cunha. Um bom dia, feliz segunda-feira também. O que mais, Roseli? Tem a Carla. A Carla tá dizendo aí, ó. Isso, bom dia a todos da Onda Oeste. Sempre comento nas reportagens. Sou de Cláudio, mas atualmente estou morando em Capitólio. Como é que não pega a rádio de Cláudio, escolhi a Onda para ser minha companheira todos os dias. Obrigada, Carla, pela sua sintonia. Carla, a gente fica feliz com isso, tá? Que bom que você escolheu a gente aí. Vamos fazer o melhor pra ser essa companhia importante no seu dia. Muito obrigado aí pela companhia. Também a Marcília Maria tá com a gente. Um bom dia. E o Lazinho, né? O Lazinho tá onde? Tá acompanhando aí, Roseli? Palmeiras de Goiás. Lazinho continua em Goiás ainda. Um abraço pra você, Lazinho. Muito obrigado pela sua companhia de sempre aí. E pra gente encerrar o Jornal da Onda, eu quero dizer que na próxima quarta-feira, dia doze, quarta-feira é dia dos namorados, não é, Roseli? Isso mesmo. Dia dos namorados. Na quarta-feira, teremos aqui no programa Onda Máxima, o Onda Máxima especial, com a Simoni Oliveira. Ela vai receber aqui a psicóloga Josiane Lima. E elas duas vão falar e comentar sobre relacionamento no tempo de app, no tempo de internet, de redes sociais. Vão falar também sobre infidelidade, autoestima e amor próprio. Tudo isso aqui no Onda Máxima, a partir das nove horas da noite. Você pode ouvir pelo FM, pode ouvir pelo Facebook, vamos fazer uma live ao vivo, em vídeo também. Então você pode interagir aqui com a Simoni e também com a Josiane, a psicóloga, e discutir esse tema de relacionamento aí, uma data sugestiva, dia doze de junho. E um abraço a Simoni, que está nos ouvindo no jornal. Ela está acompanhando aí? Está acompanhando o jornal. Um grande abraço, Simoni e também a Roseli Araújo. Bom dia a vocês. Jonathan, bom dia pra você, bom dia Roseli. Bom dia Edgar, bom dia Jonathan, bom dia a todos. Ótima semana. Bom dia a todos, Edgar e Roseli. Um abraço e até amanhã. O que nós desejamos pra você é que todos, pra você e pra todos nós, que nós tenhamos aí uma excelente semana abençoada e produtiva. Fiquem todos com Deus, a gente se fala amanhã, terça-feira, às oito e meia da manhã. Bom dia. Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda. Informação, informação e prestação de serviço. Jornal da Onda. Na Onda Oeste FM, você tem de segunda a sexta.